Ah, as mulheres, seres a quais não vivemos sem, sempre mostrando sua força e também algumas atrapalhadas que foram gravadas mundo afora. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira, ninguém esperava que essa mulher fizesse isso. Desaparecendo na neve Enquanto a mãe fazia compras, pai e filho estavam aprontando juntos. O fotógrafo Dominique Ort capturou seu filho, Aaron, de 4 anos, pulando da janela do segundo andar, chalé, em que a família estava de férias, em Flins, na Suíça. No vídeo, o pequeno bastante destemido é visto pulando de uma altura de 4 metros. Quando aterrissa na neve, a criança praticamente desaparece e logo sorri, achando graça do feito. Corrida dupla Correr 1,6 km em 5 minutos já é uma grande conquista. Imagine fazer isso grávida de 9 meses. A corredora McKenna Miller, de Utah, Estados Unidos, alcançou essa marca e o seu vídeo dando voltas em uma pista acabou viralizando no TikTok e no Instagram. O vídeo foi postado por Mike Miller, marido da gestante. Ele mostra a esposa correndo uma milha em 5 minutos e 25 segundos. McKenna, que corre competitivamente desde o ensino médio, disse ao Today que correr durante a gestação teve os seus desafios. O peso realmente influencia no meu ritmo, disse ela. Apesar de algumas pessoas questionarem se era seguro correr na gravidez, a atleta disse que vem fazendo o acompanhamento clínico e teve o aval dos seus médicos para praticar a atividade. Alyssa Dweck, uma ginecologista em Western County, em Nova York, disse ao Today que a regra geral quando se trata de exercícios durante a gravidez é que geralmente é razoável continuar sua rotina normal, a menos que o seu médico lhe dê ordens diferentes. Dona Moore A primeira mulher que vocês irão conhecer aqui é Dona Moore, que pode ser considerada a mulher mais forte do mundo na atualidade. E se você ver o treino dela, vai entender o porquê de tanto sucesso. Em março de 2018, Dona conquistou o título da Arnold Strong Woman Pro, em um ano onde o World's Strongest Woman não foi realizado. Então essa foi uma das principais competições para as atletas que competem no Strong Woman. Ou seja, foi uma conquista e tanto para Dona Moore, a mulher mais forte do mundo. Golfinho Uma jovem que deixou o celular cair acidentalmente no mar teve um final diferente do que estamos acostumados a escutar. A turista norte-americana Teresa C. estava em um barco com amigos no mar de Bahamas, quando pediu que um deles a filmasse interagindo com os golfinhos na água. Acidentalmente, o aparelho acabou caindo no mar. Intuitivamente, um dos animais mergulhou, pegou o dispositivo e devolveu a mulher. As informações são do jornal britânico The Daily Mail. O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais. Na legenda, Teresa escreveu Tem causado grande comoção na internet nos últimos dias um vídeo que mostra um cavalo oferecendo consolo à sua cuidadora. Que é vista com um semblante triste e chorando. Nas imagens, o animal vai se aproximando delicadamente da mulher e lhe faz um afago. O cavalo que protagoniza o vídeo é Shiner, de 4 anos. Já a mulher que recebe o carinho do nobre animal é a cuidadora Shania. Em uma recente entrevista, ela disse que no momento em que o registro foi feito, ela estava passando por um divórcio. Eu estava em processo de divórcio e estava me mudando naquele dia. Eu apenas estava me escondendo das minhas emoções quando o meu cavalo Shiner sentiu isso. Ele sentiu minha dor e apenas me puxou em seu peito para me deixar chorar e me tranquilizou com seus empurrões, contou a mulher. As imagens foram captadas pela câmera da própria Shania, que costuma manter o equipamento ligado justamente para registrar as suas intenções com os animais. Sempre coloco minha câmera quando interajo com os meus cavalos, disse Shania. Galinhas em primeiro lugar Todo mundo aqui já viu cena parecida com essa, um cachorro correndo atrás de diversas galinhas. A única diferença é que a proprietária não iria deixar barato. Para a surpresa de muitos, a mulher sair correndo para espantar o cachorro totalmente sem roupa. E o que parece é que as galinhas vêm primeiro antes de qualquer coisa. Cão guaxinim Uma moradora de Xangai, na China, chamada Hunen, acreditou estar fazendo uma boa causa ao resgatar um cachorro perdido em um parque da região onde mora. Mas após dois meses cuidando do animal dentro de casa, descobriu que não era o pet que tinha pensado ter resgatado. No momento do resgate, o animal aparentava ter apenas alguns dias de vida e estava lutando para sobreviver em uma pilha de folhas caídas. Vendo a situação do animal, a mulher não pensou duas vezes e o colocou dentro de sua casa. A tutora batizou o pet de Jixiang, que significa boa sorte, e usou cobertores elétricos, edredons e leite para mantê-lo vivo. Mas com o passar do tempo, o animal estava crescendo e parecendo cada vez menos com um cachorro. Após enviar algumas fotos e vídeos para veterinários, Hunen descobriu que na verdade o seu novo mascote era um cão guaxinim. Jogadora desastrosa Uma jogada desastrosa durante uma partida de boliche fez de uma funcionária pública de Cacoal, a 480 quilômetros de Porto Velho, uma verdadeira celebridade nas redes sociais. O vídeo viralizou uma semana após Dora Bueno dos Santos tentar realizar um strike e fez um estrago ao quebrar uma televisão com a bola durante um arremesso. O vídeo que foi postado em uma rede social viralizou com milhares de visualizações e curtidas nas plataformas digitais. A protagonista, da façanha não planejada, estreava no boliche e se surpreendeu com a repercussão do caso. Dura na queda Uma mulher caiu durante um voo de paraglider ou parapente na cidade de Santo Antônio do Pinhal, interior de São Paulo. Segundo relatos, a mulher conseguiu sair andando logo depois da queda e foi registrada em vídeo por uma pessoa que estava no local em excursão. O evento ocorreu no Pico Agudo, um dos espaços turísticos de Santo Antônio do Pinhal. O local é um dos principais pontos para voos e paraglider no interior de São Paulo. Nas imagens, é possível ver o equipamento que desarmou no ar. Os bombeiros foram chamados para auxiliar a mulher de 50 anos de idade que caiu com um parapente. Contudo, quando os profissionais chegaram ao local, ela estava de pé e não tinha nenhum ferimento, mesmo tendo caído de um lugar altíssimo. Engolida por portão Em algumas situações que realmente só acontecem no Brasil, e foi o que aconteceu em Goiânia nesse final de semana, Enquanto um rapaz esperava na rua para sair de moto, uma moça atravessava a calçada de uma residência. No momento da travessia, o portão da casa se fechou e arrastou a mulher para dentro da garagem da propriedade. Na web, o vídeo viralizou e foi compartilhado por inúmeros internautas. Em meio a toda a visibilidade, foi descoberta a identidade da mulher. Ela é mãe de Thaís Oliveira, uma usuária do Twitter que resolveu se pronunciar sobre o caso. Na rede social, o usuário perguntou, eita, quanto tempo ela ficou lá? Thaís então respondeu, ela ficou quase uma hora. Ela subiu uma pia, tinha uma mulher varrendo a calçada e ela ligou para os meus familiares. Thaís na hora estava passando a polícia, porém não fizeram muita coisa. Por fim, conseguiram contatar o dono da casa. Segundo Thaís, filha da mulher presa, ela está bem e nada aconteceu. Ela ficou muito assustada no dia, porque não tinha ninguém em casa, mas depois ela ficou calma. Hoje, riu demais dessa história e está tudo certo. O mais importante é que ela não se machucou, disse no Twitter. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral. E vale lembrar também pra você não esquecer de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima! Tchau! Tchau!